Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. E hoje também, né? O começo aí de um arco histórico, direto da academia da base para os mil pontos do HLTV, né? O novo top 1 do mundo aí, Maus Esportes, com jogadores que vieram da base aí, né? Na sua maioria, o Torzi, Tim Pirrete, Chertion, né? Três da base, mais o técnico, né? Jogadores do Academy da Maus, velho. Incrível, velho. Acho que o Silvi era também. Antes dele ser do Gelli. É, é verdade. O Silvi também. Ele teve ali, né? A passagem dele pro Gelli, mas depois voltou, velho. Então, quatro aí, né? Cinco com o técnico. Quem que era esse quinto jogador, né? O JDC. O Tugue, o Tugue, o Tugue, o Tugue. Depois teve o Frozen também. O JDC, ele era do Maus NXT, né? Isso. Mas teve mais um... Teve alguns players, eu acho, além dele. Mas ele ficou um bom tempo. O Maus NXT, que é um projeto que existe aí até hoje. Mas teve, né? Foi um projeto ali, ó. A gente tá em 2024. A gente tem, ó, o projeto, ó. Ele iniciou com o Torze, o Cicrone, JDC, Sertion Sil, e o Ischen, Ischen, um polonês. O Jim Pirrete, ele foi adicionado, né? Ali em 2022. Mas a line original era essa, velho. A line que começou era a Torze, Xertion Sil, JDC, Sien, e o Cicrone. Tirando o tempinho no Jerry de leve, né? Meio que um core que tá junto há anos já. São todos jovens e juntos há anos, né? É. É legal, velho. Tchau, tchau, tchau.